E quando eu comecei a trabalhar, eu lembro disso até hoje. Meus tios eram dez vezes maiores do que meu pai. Meu pai foi empreendedor, só que o popular aqui naquela época estava muito maior do que uma coisa. Então, eu fui o cara que eu fiz essa virada entre o receituário médico e o laboratório popular. Então, eu tive a oportunidade do meu pai me deixar empreender desse lado. Pai, eu acho que o caminho é esse. Vamos seguir igual eles estão fazendo? Vamos. E aí, eu comecei a empreender uma empresa muito pequena. Tipo, dez, trinta funcionários, doze produtos. Sim. Num outro Brasil, cheio de oportunidades. E aí, com dezoito anos, eu realmente comecei a querer vender a rua. Bater pasta. Bater pasta. Pegar pasta e ir embora para o campo. E a Praça da Sé naquela época era o celeiro de farmácias. São Paulo, olha que engraçado isso, né? Igual no interior até hoje. Você vai a alguns centros e você chega... É um centrio ali que tem as farmácias. E a Praça da Sé era... As grandes farmácias eram ali. E minha vida de vendas começou na Praça da Sé. Obrigado. Obrigado.